Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica-para-todos.com Como vão vocês? Como estão vocês? Graças a Deus com saúde é o principal, principalmente nesse momento de pandemia mundial. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo é para falar mais uma vez sobre um assunto que tem sentido na impressão 3D. A impressão de três dimensões com impressoras do tipo FDM, que são as impressoras que derretem o plástico e vão fazendo camada por camada. Eu descobri uma coisa faz uns dias atrás, eu e a diretora estavam trabalhando uma peça e resultado. Eu imprimi, a pessoa queria, vamos dizer, um letreiro, podemos chamar assim, né? E resultado, esse letreiro era composto por várias letras grandes e tudo, de 15 cm de altura e a proporcionalidade na largura. Então, para facilitar, o que eu fiz? Eu não tinha todas as cores, eu não tinha uma cor somente, de filamento, para imprimir todo o letreiro. Então, eu falei assim, ah, vamos ter que usar cores distintas, diretora. Tudo bem que uma cor era meio azulada, outra cor era meio natural, né? E resultado, moral da história, um material era PLA e o outro era ABS. Aí você fala, Rodrigo, tu imprimiu ABS na Ender 3? Vocês tranquilamente imprimam o ABS na Ender 3. Mas tenho que confessar para vocês que, problema de frio em Manaus não existe. Aqui já é o próprio... Bota uma vinhetinha aí, diretora, edita aí, na hora da edição, bota um fogo aí. É um calor danado. Segundo, pessoal, eu deixo a impressora num quartinho pequenininho, fechado, que é onde eu estou agora. E resultado, vai de boa o ABS. Aí, para finalizar, quando alguma vez dá aquele Warp, eu coloco uma caixeta de papelão aí. Quem fala caixeta é meu amigo Pedro Irônico. Um abraço, Pedro, para assistir esse vídeo. Bota a caixa de papelão, então a impressora mantém a temperatura, imprime o ABS, que é uma beleza. Beleza. Então, eu peguei meu PLA azul, da marca X, meu ABS natural, da marca Y. Beleza. Imprimi. Fiz as letras. Ficou uma coisa bem bacana, pessoal. Aí, resultado. Eu não podia entregar o letreiro, né? Porque a pessoa queria preto. Mas eu não tinha nenhum dos filamentos pretos, né? ABS nem PLA. Então, eu falei assim, para ficar bacana, eu vou numa loja, vou adquirir um spray de tinta automotivo, porque eu não tenho aqueles airbrush nem nada. E as letras eram muito grandes. Para pintar no pincel a diretora, cara, fora que essas letras vão ficar o relento, né, diretora? Vão ficar à mercê do tempo. Então, eu falei, a gente vai lá e coloca uma tinta poderosa. Moral da história, pessoal. Fui lá e adquiri o prime e a tinta. Não quero fazer aqui propaganda, mas é Colorgin mesmo. Se a Colorgin estiver vendo esse vídeo, saiba que eu utilizei a tinta de vocês. E aí, a diretora pode mostrar. Foi o spray de prime e o spray preto, de preto fosco. Está bem aqui na etiqueta, eu acho, diretora. Dá para ver? Prime, dá. Pois é. Então, o spray fosco, tampa preta e o prime. O prime, para quem não sabe, é aquele meio cinza para dar uma homogeneidade na peça primeiro e depois a gente lançar a cor final. Eu tinha o azul clarinho, imagina, para preto, e tinha um outro natural também para preto e físico. Então, utilizei. São spray, ó, tinta spray automotiva. Beleza. A diretora foi lá me ajudar, ela aplicou o prime, botamos as letras no chão, aplicou o prime, depois secou aí por volta de uns 30 minutos, 40 minutos, fui lá, apliquei a tinta preta. Foi mais tempo que isso, tá, pessoal? Eu garanti que estava seco o prime. E resultado? Resultado? Pessoal, quando eu fui tirar no outro dia a sombra, tá, as letras impressas em PLA, elas estavam empenadas, literalmente. Deu para utilizar? Foi possível utilizar, não vou falar para vocês que descartei. Foi possível, mas, ó, de uma coisa reta, ela estava dobrada, ela estava empenada. ABS, pessoal, estavam perfeitamente boas. Moral da história, mas, Rodrigo, todo mundo sabe que o PLA é um plástico biodegradável, plá, 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 plá. Se você sabe disso, bacana. Agora, você sabia que você aplicando tinta automotiva, que deve ter aqui vários solventes, conservantes, o que quer que seja, solvente, né, empenaria? Eu não sabia. Então, deixa esse vídeo aqui de dica. Se você vai utilizar tuas peças impressas em 3D para utilizar tinta automotiva, cuidado, para PLA, ó, pã, para ABS, beleza. Rodrigo, e o PETG? Não sei, acredito que resista, tá, mas eu posso falar com propriedade que o PLA, não combina com tinta automotiva, tá? Já o nosso famoso ABS, imprimi a peça fininha até uma delas, ela não empenou, não modificou em nada a peça. Por bem, o cliente ficou super satisfeito, as peças foram entregues com a cor preta, beleza, deu para contornar, tá? E aí vocês veem, mas, Rodrigo, a peça, para vocês terem ideia aqui, só para uma amostra, eu não pintei, mas esse azul aqui, bem grosso, tá? Isso aqui é uma peça que vai na CNC, para segurar o parafuso, tá? Ela é maciça, mas ela é em PLA. Eu não pintaria essa peça aqui agora de jeito nenhum com essa tinta automotiva, porque mesmo ela totalmente perfeita, harmônica, ela vai empenar. Já esse vazinho, em amarelo, é ABS. Parede fina, mas esse aqui eu tenho certeza que eu posso pintar ele, e ele vai reinar. Vai funcionar bem, não vai empenar, não vai ser destruído. Então, cuidado. Eu falo para vocês, para finalizar esse vídeo, a tinta automotiva, ou qualquer outro de tinta derivada de solvente, químico, no PLA, eu diria que talvez seja quase que o mesmo efeito da acetona. Da acetona, não é acetona de unha não, que mulher usa. É acetona pura, no ABS. Derrete, pessoal. Cuidado com isso. Fica a dica, um abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.